Gente, por favor, vamos botar o dedo aí, ó, no, 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 no botão se inscrever, vamos botar o dedo aí no botão de curtir, caralho, porra, mano, o único canal do YouTube brasileiro que fala exclusivamente de beleza, vegan, e vocês não ajudam o bagulho a prosperar, vamos ajudar, vamos, vamos colocar aí sempre, chegar nessa plaquinha de 100 mil inscritos, o que que custa? Não custa nada. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão no dia de hoje? Eu estou ótima, perfeita, não poderia deixar de gravar esse vídeo aqui, cara, não poderia, não, não, não tinha como, por quê? Estou me mudando, amanhã, essa casa tá uma zona, vocês não têm noção, eu vou deixar uma foto aí pra vocês darem uma olhada, porque tá assim, ó, o cu, não, é que eu tô com o cu na cabeça por causa da mulher aí, coitada, que saiu sem querer aí na televisão, né, mostrando, ó, achei assim, bem desagradável, eu tô com pena dela, porque eu, no lugar dela, primeiramente não sairia pintada de verde, mas, se eu fosse sair pintada de verde, que se dane, mas não gostaria de mostrar meu cu na televisão. Para quem não sabe, eu sou maquiadora de publicidade, tenho um blog sobre beleza vegan e cruelty free, eu me chamo Nicole, caso você queira fazer o cabelo, a maquiagem comigo, aqui está meu e-mail, madrinha, noiva, mãe da noiva, sogra, amigas, formandas, tudo, quer fazer aí um grupo pra se maquiar, chama, este é meu e-mail, caso você queira uma palestra sobre beleza vegan, ou cruelty free, marcas e etc, aqui está meu e-mail, se você queira um curso sobre cabelo e maquiagem para profissionais ou para iniciantes, presencial ou online, aqui está meu e-mail, e caso você queira uma assessoria para comprar suas maquiagens vegan e cruelty free, nacionais e internacionais, aqui está meu e-mail. Agora, se você é uma empresa de beleza ou não, não teste em animais, aqui está meu e-mail, aparesta, nesse lindo canal. Depois de uma introdução de 2 horas e 30 minutos, quase, não é mesmo? Vamos falar sobre top 5 pincéis veganos. Nicole, o que é um pincel vegano? Primeiramente, para quem não sabe o que é um pincel vegano, tem que explicar, não é certo? É o seguinte, pincel vegano é quando, primeiramente, a marca não testa em animais, vai começar assim. Então, por exemplo, você não vai comprar um pincel que é vegano na MAC, ou na L'Oreal, ou na Maybelline, deleta. Segunda coisa, além da marca não testar em animais, estes pincéis são de cerdas sintéticas e não de cerdas naturais, porque para quem não sabe, existe, por exemplo, o pincel da crina do pônei, da crina do pônei? Eu acho que é do rabo do pônei, tá? E tem outros aí, tantos, respondendo isso. Agora, vamos ao sim. Só que, o que eu pensei? Eu não vou poder fazer 5 pincéis veganos de base, 5 pincéis veganos de correção. Mas hoje são as marcas, tá? Marcas nacionais e marcas internacionais. Por que, Nicole? Porque são os pincéis que eu utilizo. Eu não poderia falar que é um pincel que eu não utilizo, de uma marca que eu não utilizo, mesmo sendo nacional. Por exemplo, os pincéis da Vult, eu nunca utilizei, então eu não posso falar pra vocês. Mas temos marcas nacionais. E a primeira é a Beliz. Para começar... Gente, mas tipo assim, ó, eu tenho... Eu tinha, até então, mais de 200 pincéis. Hoje, eu já doei muitos, já dei muitos. Então, assim, eu vou mostrar pouco aqui pra vocês. Não que eu tenha pouco, mas como eu estou de mudança, os pincéis começaram a ficar assim. Criaram perna e saíram, tá? Então eu vou mostrar aqui alguns pra vocês. Porque também esse vídeo iria ficar longo demais. É... Adoro esse pincel aqui da Beliz, porque... Primeiramente, de cerdas sintéticas. Outra coisa, duo fiber. Lindo para passar aqui, ó, um corretivo. Aplicar sombra. Um tracinho aqui pra fazer o contorno. Boca. De sobrancelha. Esse aqui, por exemplo, pra fazer a correção. Produtos cremosos também é muito bom. Gente, Beliz. Marca nacional. Com pincéis veganos. Só leiam antes na embalagem, tá? Caso a marca aí fabrique uma coisa de origem animal, a gente não vai saber. Eles lançaram agora os pincéis de escovinha. Tô louca pra comprar. Tô só me segurando na mudança. Porque antes eu colocava coleira nessa cachorra e ia que nem duas loucas atrás dos bagulhos na rua, entendeu? Hoje em dia somos loucas. Continuamos assim. Mas não saímos mundo afora. Segunda marca que eu acho muito legal é a Macrylan, que também é nacional. Eu tenho muitos pincéis da Macrylan. Muitos, muitos e muitos mesmo. Não consegui juntar todos, já falo. Mas, esses aqui são alguns que eu tenho deles. Só que, não vou falar de cada um. Por exemplo, eles fabricam pincéis de cerdas naturais e de cerdas sintéticas. Então olhem, pesquisem no site. Ou na hora, eles sempre vêm numa embalagenzinha, galera. Leiam ali, porque já tem post no blog que a Macrylan me falou que os pincéis são de cerdas naturais e de cerdas sintéticas. Maravilhosos. A Macrylan fabrica pincéis realmente excelentes e, assim, muito baratos. Nacionais, galera. Vocês encontram aí em lojas de cosméticos, na internet, em tudo que é canto. Dá uma olhada fácil e rápido, ok? Gosto, adoro. O que eu gosto muito aqui da Macrylan é este aqui, que é pra blush. Não sei o número dele. Não diz aqui. E adoro também, da mesma linha, este aqui, que eu faço a boca. Gosto desse aqui também, cara, que é pelo corretivo aqui. Este aqui, que eu uso muito pra fazer a sobrancelha ou boca. Cara, compro de tudo. Não tenho essa de tipo, ai, esse foi feito pra isso, esse foi feito pra aquilo. Eu simplesmente vou lá, compro. Utilizo, testo. Do que eu achar melhor, eu vou lá e faço. Terceira marca. É terceira? É. São os pincéis da Ecotools. Ecotools, como tu quiser falar, hein. São estes aqui que eu tenho. Tenho mais um que eu me perdi... Ah, tá aqui. Esse aqui também é da Ecotools. Este aqui, por exemplo, ele é um kit com cinco pincéis, como vocês podem ver. Já tem post no blog dele. Gosto muito de usar na minha pele. Eu só uso esse aqui em mim, tá? E, por exemplo, a gente consegue colocar corretivo, base, esfumar base, fazer o contorno, blush. Quem quiser pode pegar, por exemplo, esse aqui, ó, e esfumar uma sombra aqui no côncavo, esfumar a sombra aqui na lateral. Já tem post no blog sobre este kit aqui. Adoro, utilizo muito. Esse aqui também, só que não diz aqui. Full Eye Shadow. Esfumar, legal, pra aplicar sombrinha. Esfumar aqui embaixo. Vou deixar aqui na caixinha, tá, na descrição, o site iHerb. Vocês encontram esses pincéis da Ecotools lá. O iHerb manda pro Brasil. Não são caros. Mesmo lá sendo em dólar, você consegue comprar em real também. Gente, comprem Ecotools lá. E eles também vendem com necessaire, sem necessaire, unitários, para pele, pra tudo, tá? Cílios postiços também, da Ecotools, eles vendem. Quarta marca de pincel, Real Techniques. É lógico, quem não conhece o Real Techniques, até então eles só fabricam pincéis veganos, realmente. O único problema que eu senti, neste momento, é que essas pontas aqui, elas estão ficando com uma colinha. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, essa colinha aqui, ó, tá ficando pegajosa, tá vendo? Não sei porque que tá acontecendo isso. Eu tenho esses dois pincéis aqui na minha mão. Esse aqui, ó, eu gosto muito de aplicar base ou corretiva aqui embaixo. Contorno, também gosto muito. Esse aqui, adoro fazer óleos, contorno com ele. São de excelente qualidade. No site iHerb, que eu vou deixar o link aqui embaixo, também vocês encontram os pincéis da Ecotools. Deixei até no, 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 no post e vídeo com cinco tops pós-veganos. Que um destes, que o meu sonho de consumo era um desses pincéis pra pó da Ecotools. Então, gente, muito amor. Muito amor. E agora, o primeiro, assim, a quinta marca e a que eu mais gosto e que eu indico todo mundo comprar. Eu não me desfaço desses pincéis, porque são, assim, os meus xodós. Se tu me perguntasse, Nicole, qual marca tu indica Forever? Zoeva. Já fiz um vídeo. Eu já fiz um vídeo com os pincéis da Zoeva. Vou deixar esse vídeo aqui embaixo pra vocês darem uma olhada. O kit vem nessa necessaire vegan, lógico, maravilinda, rosa aqui por dentro. Ai, ó, viu? Vou encontrando as coisas. Maravilinda, maravigold, maravilhosa. Oito pincéis pra pele, para olhos, todos veganos. Cara, esse aqui, por exemplo, adoro passar o blush ou fazer o contorno com ele. Tem pincel pra esfumar, tem pincel pra passar pó, tem pincel pra tudo. Gente, Zoeva no coração. Zoeva faz pincéis vegan e não vegan. Então, eu vou deixar aqui embaixo também o link para o site deles, onde vocês vão ver lá. Vegan. Aí não vai ter dúvida na hora da compra, tá? E, para quem ainda não viu, gente, esse aqui é o quarto vídeo de top 5 maquiagens veganas. O primeiro foi de pós 5... A luz tá punk hoje, hein? O primeiro foi top 5 pós-veganos. O segundo foi top batons veganos. O terceiro foi top 5 rímel, rímel, ou máscaras para cílios veganas. E esse aqui que é o quarto com pincéis veganos. Muitas pessoas já pediram bases. Só que eu já fiz um post no blog com 60 bases veganas, que eu vou deixar o link aqui embaixo também pra vocês. Algumas vocês têm que ler no rótulo lá do site da marca, porque, por exemplo, uma base que tem um tom mais avermelhado vai conter caminho. Então, é uma coisa meio complicada. Só que... Só que... Só que... Só que... Eu vou deixá-lo aqui, aí vocês vão dar uma olhada, tá? A mesma coisa. Base vegana é corretivo. Corretivo também é um pouco complicado fazer top 5 corretivos veganos e nacionais. Mas calma, que eu vou fazer aí um apanhado com todas as marcas que eu utilizo que são veganas e que são muito boas. Estou me mudando amanhã, então o próximo vídeo vai ser já na minha casa nova. Eu espero muito que vocês gostem. Lá eu vou ter... Eu vou fazer um estúdio pra mim. E aí eu espero que vocês me apoiem, que me mandem muitos pensamentos positivos. Que a vida... Que a nossa vida, a minha e a da pretinha, seja perfeita no nosso novo lar. Ok? Gente, por favor. Vamos botar o dedo aí, ó. No... 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 No botão se inscrever. Vamos botar o dedo aí no botão de curtir, caralho. Porra, mano. O único canal do YouTube brasileiro que fala de... Exclusivamente de beleza. Vegan. E vocês não ajudam o bagulho a prosperar? Vamos ajudar? Vamos? Vamos colocar aí sempre... Chegar nessa plaquinha de 100 mil inscritos? O que que custa? Não custa nada. Ok, gente? Mil beijos. Amo vocês. E tchau.